Olá, crianças! Vamos iniciar hoje uma nova unidade em Ciências Humanas. É a unidade número 5, na página 62, o 6 e o 2, com o tema Festas e Tradições Também Fazem História. Vejam, nessa primeira imagem, é uma festa tradicional que acontece na Itália. Já nessa imagem, é uma festa tradicional que se chama Festa da Uva, que acontece na cidade de Jundiaí, estado de São Paulo, Brasil. Veja que tem um rapaz e uma mocinha. Eles estão amassando a uva com os pés para fazer um vinho. Já nessa imagem, é uma festa típica e tradicional da China, conhecida como a Dança do Dragão. Ela é praticada em celebrações festivas, como a do Ano Novo Chinês. Vamos ler a nossa roda de conversa. Você conhece ou já ouviu falar sobre essas festas típicas e tradicionais? Você já participou de alguma festa popular ou típica? Aqui em Tapetininga, São Paulo, onde moramos, existe a Festa do Divino. Ela é uma festa típica e já está em sua 165ª edição. Ela é comemorada todo ano e é muito legal. As festas típicas e tradicionais são baseadas em costumes e tradição cultural, que acontecem em uma determinada região, ou seja, é uma festa conhecida em sua região. Como, por exemplo, a Festa do Divino. Ela é muito conhecida em Tapetininga e pessoas também de outras cidades vêm participar. Agora, vamos para a nossa página de número 64. Vamos lá? O 6 e o 4. Vamos para um desafio. Vamos, então, para a leitura do nosso texto. Nas casas coletivas, os telhados das cozinhas ficavam coloridos pelas bacias de tomates que as italianas punham para secar ao sol e depois amassavam para o molho da macarronada dos domingos. Nesse dia, recebiam parentes, tocavam bambolim e acordeão, dançavam músicas alegres, cantavam, bebiam vinho e falavam com estardalhaço, todos ao mesmo tempo. Eu era feliz ali, tinha amigos e liberdade. Atravessávamos ruas de terra, avenidas movimentadas e terrenos baldios, cheios de pássaros. Naquela época, o rio Tietê não era poluído como hoje. Voltávamos para casa com peixinhos prateados, minúsculos, brilhantes, que ficavam escondidos das mães em vasilhas com água no quintal, alimentados com farelo de pão enquanto sobrevivessem. Voltei algumas vezes ao Brás para visitar os amigos, meus avós, meus tios e primos, que continuaram lá por mais alguns anos, mas já não era mais a mesma coisa. Vamos para a letra A.